E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Onyx Games, eu sou o Onyx e hoje mais novidades do episódio 6.0. Hoje iremos falar sobre o sucesso na domesticação, lembrando que vão chegar aí novos pets. Eu nem acabei de upar os meus para a intimidade 10 e no episódio 6 vão chegar aí mais alguns pets para a gente, incluindo alguns especiais. Espero que você goste desse vídeo, se prepare e vamos então para a descrição. Na última atualização do episódio 6 do Ragnarok Eternal Love, somos capazes de capturar e obter vários novos animais de estimação para nos ajudar a lutar em batalhas ou trabalhar em Pet Adventure ou Pet Labor. No último pet do episódio 6, haverá um total de 10 novos animais de estimação. Vamos entender quantos itens de domesticação alimentarão os animais de estimação para obter uma taxa de sucesso de captura de 100%. Para Pet Fusion, lembre-se de que os animais de estimação necessários para serem combinados devem estar no nível 10 de intimidade. A primeira lista é Pet de uma estrela. Segunda lista é Fusão de Pets de duas estrelas. E Fusão de Pets de três estrelas. Muito legal galera, são aí muitos Pets para a gente, incluindo um Orc Baby e Moonlight Flower. Vai dar trabalho, mas vai ser muito legal. Espero que você tenha gostado desse guia, se prepare, guarde itens e a gente se vê no próximo vídeo com mais guias para você. Tchau. 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 Tchau.